Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô começando aqui hoje mais um vídeo pro canal Artube Clash Eu sou o Artur e no vídeo de hoje, mano Vou tá trazendo um deck pra chegar na Arena 10, moleque E o melhor de tudo qual é? Hã? Qual? É, já viu aí no título, né? É sem lendária, molecote No vídeo passado, eu fiz com a mesma conta que eu tô utilizando agora Passei pra Arena da Selva e, mano, agora eu fui direto pra Arena 10 Que é a Arena do Porco, meu parceiro E olha aqui quantas partidas eu joguei com esse deck É um deck de X-Bestas, de X-Bestas Pra quem prefere falar assim Olha quantas vitórias, olha quantas vitórias Eu joguei, se eu não me engano, umas 15, de 10 a 15 partidas Aqui embaixo é o deck anterior, é o deck do último vídeo Eu mudei e depois que eu mudei, ó Só vitória, só vitória, 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 irmão De todas essas vitórias eu só tive uma derrota E, mano, tô aqui com 2.988 troféus A próxima partida eu pulo pra Arena do Porco Arena 10, ou não Vai depender do meu desempenho O deck é esse aqui, ó De X-Bestas junto com Bola de Fogo Zap Tem as arqueirinhas ali pra conter E se você perceber bem Essas cartas minhas não tão evoluídas Então, se você tiver no seu deck Algumas cartas que tá aqui E tão bem evoluídas, mano E também se você não tiver alguma carta que não tá muito evoluída Que você não tá acostumado a usar Substitui, por exemplo, arqueirinha Você pode botar os servos e tudo mais Mas vamos parar de falação De enrola e enrola E vamos pro game, moleque Vou puxar uma partida aqui agora Pra tá mostrando pra vocês como o deck funciona E subir junto pra Arena do Porco Também Pela primeira vez nessa conta aqui Tá ligado? Arena 10 E eu tô pegando muito cara com nível 10, mano Muita gente com nível 10 Tô ali contra o Skolin Do clã aqui Kiyomi Z Ah, não sei falar esse nome não, mano Já vou botar X-Best ali Porque ele já veio com Lava House ali E se eu não forçar Não vai dar muito bom pra gente Porque o deck de Lava House Lava House Me aperta, moleque Corte Se for com o balão, então Me aperta mais ainda Aí não dá Mas conseguimos defender bem, tá vendo? O deck tem uma boa defesa Que é ali até eslocuta E depois que você já garante a partida O que que tu faz? Usa só a X-Besta Recuado Então A defesa fica duplicada na X-Besta E também na Até eslocuta Ele tá ali juntando um Elixir Eu também tô Então toda vez que ele jogar o Lava House Ou algo Não só o Lava House Pega o pensamento Ele joga a máquina voadora ali Se não tivesse nada Se eu não botasse nada Ele viria combando Ele jogaria o Mineiro do lado direito Naquela torre ali Junto com essa máquina voadora Então Eu tenho que jogar algo bem rápido De novo Ele tá esperando o Elixir pro Lava House Esse tipo de deck Que os caras ficam tendo que combar Juntar Elixir Mano A melhor estratégia É você tá Tá atacando E não deixando Eles ficarem combando Vou jogar a X-Besta do lado de cá de novo Pra que ele não tenha muito Elixir Ele deve jogar o exército ali Jogou os servinhos Mas não tem problema O negócio é É É É Fazer ele gastar Elixir Pra não combar Se não combar Fica bom pra nós Que nós é Bicho solto Moleque Pega Vamos defender esse balão Amém Todo mundo dando amém Senhores Que não vai bater Amém Bateu não Moleque Tá vendo Vou ali já pro lado de lá Vamos combar de novo Ó Ele jogou na esquerda A gente joga na direita E é É só isso aí Fazendo ele gastar Elixir Filho Se não quiser ele gastar Elixir E deixar ele jogar Quem não vai jogar Vai ser a gente Estamos ali praticamente Levando Levando Os turcos Vamos garantir Aquela da esquerda Pra gente depois levar Da direita E ficar tranquilão Acho que ia dar Bom Ele não quer deixar a gente Levar a torre da esquerda Porque ele Ele tá querendo Que dê tempo Pra ele levar uma Depois levar a outra Mas não vai dar não Não vai dar não Escolhem Essa partida Já era Mano O deck Tá excelente Tá muito apelão Ele botou cara de raiva Todo mundo tá colocando Cara de raiva Todo mundo tá colocando Cara de raiva pra mim Eu tô jogando Eu tô ganhando As partidas Direto Direto Uma atrás da outra Uma atrás da outra Chegamos na arena Do Polico Arena 10 Moleque Com esse deck De X-Best Vai na minha Vai na minha Pode ir tranquilão Esse deck Tá demais Tá muito apelão Vamos puxar só mais uma partidinha Aqui pra eu Tá mostrando o deck Novamente Pra vocês verem Que é no ao vivo Ali ó Pode reparar Meu troféu Não vai ter diferença nenhuma Se eu perder Vai pro vídeo também Comigo no TS Moleque Pega meu garoto Essa X-Best aí na frente Vamos botar Essa X-Best aqui Porque eu tô empolgado Não é muito bom Fazer isso que eu fiz Não Mas Como eu tô empolgado É pro vídeo Jogadinha pro vídeo Ih agora Demone Tô muito empolgado Estamos jogando ali Contra o Sir John Do clã Proquilis O inglês não é muito bom Não Vamos defender esse corredorzinho Ou tentar pelo menos Não deu dessa vez Eu acho que essa partida Vai ficar ruim Porque eu me empolguei Lá no início Mas tem erro não Tem erro não O negócio é testar o deck aí Testou o deck Joga aquelas partidinhas Marotas Que o deck tá bom Principalmente pelo O seguinte motivo A única vitória A única derrota que eu tive Foi pra um cara Que tava usando golem Mas eu quase ganhei Foi no último segundo Então Golem complica um pouco mais Mas Quase ninguém Tá usando golem Nessa arena Então tá valendo a pena Aí ó Joga o Golem de gelo ali Com Combinado com O zapzinho Sucesso moleque Sucesso Vamos defender Esse esqueletinho aqui Senão vai bater bem O maga servo Ele defendeu O mago do lado direito Tiramos um pouquinho De vida ali Mas eu acho que Não vai ser suficiente Pra Dar uma moral Nessa partida não Tá ligado O Sir John Tá sendo bicho solto Nessa partida Moleque Jogo bola de fogo Aí ele não foi não Só foi elogiar Tá vendo Se elogia um cara desse Mas eu acho que Ele tem Uma vantagem de elixir Já vai tacar o barba De elite ali Ó 1, 2, 3 E Taca o barba Eu vou defender Esse barba Aí Olha lá Eu vou defender Como é que Nós não defende Moleque Quote Pelo menos Pra ajudar A levar a torre lá E Ele Ele tá meio nervoso Não sei não Outra parada Outra dica Outra dica Que eu ia dar Além de não ter Esse golem Como Como eu mencionei Tem o lance Também De Nem todo mundo Saber defender Porque se nem todo mundo Tá usando o deck Na hora de defender o deck Fica complicado Fica complicado demais O pessoal fica Se embolando Na hora de defender Sempre faz esse tipo De jogo Meio errado Tacar uma bolinha De fogo aqui Eu podia ter tacado Gole de gelo Junto com Com o Zepp Mas tá de boa Eu acho que ainda Deu pra levar Essa partida Aqui Bora ver Molecote Bora ver Molecote Mais uma Para nós Mais uma Para nós Que nós é Bicho solto Nós é Bicho solto Dec 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 Tá excelente Vai na minha Eu falei Eu falei Todo mundo Cara de chorinho Pra ele Todo mundo Botando cara de raiva Ninguém sabe Defender Esse beijo Nessa arena Aqui Meu filho E outra Vou subir Até uns 3.300 3.400 Que é sucesso Olha aqui Vou botar mais uma vez Na tela Pra não ver Que é mentira Vitória 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 Uma derrota Pro golem Que era Dec De golem E torno inferno Ainda tinha Pra cautelar Mais ainda Tinha um raio Olha aqui Vitória Vitória Empate 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 Ou ganha Ou garante Vitória Empate Vitória 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 É muita vitória 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 É muita mano Pode botar o deck Que o deck Tá excelente Principalmente Pra você Que tá na Na arena Da selva E não tá conseguindo Subir Pra arena 10 Pode botar Que o deck Tá excelente Irmão Vou abrir aqui Um baúzinho Aqui com vocês Pra ver se vem Uma lendária Já pensou? Muda até O título Do vídeo Ganhei lendária No Balgrat Ah moleque Mas tá difícil Já ganhei Essa semana E ganhei várias Lendárias Então não deve vir não Veio uma época Zinha ali Aqui a gente abre Voado Porque esse balzinho Dá pra abrir devagar não Deixa eu ver se tem Alguma coisa boa Não tem nada não Então é isso Vou finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Quem for novo no canal Se inscreve E também Dá essa moral pro seu amigo Valeu É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Doei